Com a chegada do fim do ano, muitos tutores começam a se preocupar com os cuidados com o pet, já que nessa época as festas e fogos de artifício podem causar alguns desconfortos nos animais de estimação. Algumas dicas são essenciais para o cuidado com o seu animal nesta época do ano. Algumas dicas que a gente faz sempre para o tutor é que a principal é que não deixa o animal sozinho. O animal se sente muito mais seguro quando o tutor está por perto. Então, se possível, manter no momento em que está tendo essa queima de fogos, o tutor junto com o animal, se não tiver como estar presente na hora, deixar o animal em um lugar que ele tenha companhia, porque a reação do animal assustado é correr, é tentar fugir. Então, são nessas horas que tem esses ataques de pânico e essas horas que o animal acaba sofrendo essas infelicidades, esses incidentes. Outra dica é deixar o animal em um local seguro, de preferência dentro de casa, com janelas e portas fechadas, para que o animal não fuja, para que a gente evite esse tipo de situação. E também para tentar abafar ao máximo o som dos fogos que estão acontecendo lá fora. Se o tutor não puder estar presente na hora da queima de fogos, ele deixar o animal em um cômodo que não seja tão grande, para que ele consiga ter aonde se esconder, um lugar de repente que não tenha escada, que não tenha vidro, que ele possa se machucar. Sempre lembrando de deixar água, comida, petiscos, para que o animal tenha condição de se distrair. E principalmente um lugar que ele consiga se refugiar, porque o animal vai tentar procurar um lugar para se esconder na hora do susto. Então, se ele tiver uma caminha num cantinho com alguns paninhos, com algumas almofadas, ele tem aonde se refugiar e o trauma acaba sendo menor para ele. Além dessas dicas, é fundamental que o tutor tenha muita calma com o animal. Alguns tutores, a reação quando vê o animal tendo um ataque de pânico é tentar conter com força ou tentar repreender para que o animal pare. E isso é ruim, faz com que piore a situação muitas vezes. A soltura de fogos de artifício é proibida no município de Pato Branco, conforme a lei 5.627. O não cumprimento da lei acarretará os infratores multa de até 100 UFM, unidade fiscal do município. Fogos de artifício que geram estampidos devem ser denunciados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, através do WhatsApp 46991079516 e também pelo Fala Cidadão 156. A gente conta com o apoio da população, para que filme, tire fotos, pegue o endereço certinho e encaminhe aos canais de ouvidoria do município, através do 156. Também através do site do município, onde tem a ouvidoria online, para que a gente consiga identificar essas pessoas que estão descumprindo a lei e que elas sejam punidas. Haja vista que a soltura de fogos com efeito sonoro causam diversos malefícios, tanto para a população, pessoas acamadas, idosos, pessoas autistas, enfim, crianças com deficiência e também os animais.